Senhoras e senhores, esta formosura, Fábio Borchá! É oi! Muito boa noite pra todos vocês. Tá começando mais um programa do Borchá. Rapaz, agora tem um programa, continua toda semana mesmo. Eu achei que você estreava e podia sair de férias, mas não. Tem que fazer o programa, meu Deus do céu. Hoje eu entrevisto a Joel e o Pedro Cardoso. Oh, sensacional. Bom, hoje foi um dia difícil, né? A presidente Dilma Rousseff fez um discurso de 40 minutos no Senado durante o julgamento do impeachment. Foi um momento histórico, não porque ela provou inocência, mas sim porque a gente entendeu o que ela disse, né? Que foi uma coisa curiosa. A Dilma falou que se o impeachment passar vai ser como uma pena de morte política. Aí ela viu que um dos caras que ia julgar ela era o Collor, e ela pensou, morte não, talvez um coma. Talvez um ano sabático, quem seja. Hoje a Globo também estreou a nova novela das seis, Sol Nascente, que fala sobre imigrantes japoneses. O protagonista é o Luiz Melo, que faz um personagem chamado Tanaka, só que no caso ele não é japonês. Olha ele aí. Ele faz o personagem. Olha, o Luiz Melo que não é japonês. É um absurdo isso, né, minha gente? O pessoal não respeita mais a cultura japonesa como antigamente, por exemplo. Gente, por favor, o que é isso? Bons tempos aqueles onde o compadre Washington era o japonês de verdade. Ah, legítimo. Legítimo. Mas eu acho também que não é a gente. Hein? É um japonês de Nagai. Compadre Washington, nascido ali no Oriente. Você vê, ele é o próprio samurai. Não é o Beto Jamaica, é o Beto Tóquio, né? Que faz alguma coisa assim. Bom, eu acho também que a gente não deve julgar, né? Vamos ver, na verdade, a opinião de quem importa, que é da comunidade japonesa. Eu chamei aqui o Toshiro Akuta. Toshiro, por favor. Salve de março pra ele. Queria ouvir um pouco a tua opinião, a respeito... Bom, ele não... Fala pra gente um pouquinho da sua opinião. Ah, eu não podia concordar mais. Eu acho que... Fica aí, Rede Globo. É isso aí. É pra você, tá a opinião do nosso japonês aqui. Obrigado. Uma salva de palmas pra ele, ó. Assino embaixo. Quer dizer... Falou pouco, mas falou bonito. Ontem rolou o VMA, o VMA. Pra quem não sabe, é o tipo de Oscar da música. Pra quem nunca viu Oscar, é tipo um troféu imprensa na música. Pra quem nunca viu o troféu imprensa, eu não sei nem como falar pra você, enfim. E o grande destaque de ontem foi a Beyoncé, que é mais conhecida no meio gay como Queen Bee. E no meio hétero como... Meu Deus, que delícia essa mulher, hein, rapaz? Ela ganhou oito dos onze prêmios na noite, mas o que mais chamou a atenção foi o vestido da filha dela, que foi avaliada em 36 mil reais. Olha, olha esse vestido. É, isso aí. O repórter chegou perguntando, Beyoncé, o que a sua filha tá vestindo? Ela respondeu, um Fiat Uno. Olha, e hoje também é um dia histórico, que se estivesse vivo, o Michael Jackson faria 58 anos. Uma salva de palmas pro rei do pop. Que depois de tantas plásticas, se estivesse vivo, estaria assim. Esse mexeu na cara, amiga. Oi, Fábio. Olha, Anitta, olha só. Que engraçado, né? É. Engraçado, mas fala na cara. É que eu falei na cara, mas falei faz umas duas caras atrás tua que eu falei, que você não tá lembrado disso, que era diferente. Ai, que engraçadinho. Você vai ver na hora da entrevista. Não, mas não tem entrevista hoje com você, não. Não, hoje tem entrevista. Você tava sábado na Sabrina, domingo no Faro. Você tá em todo lugar, Anitta. Ah, o Fábio Porchat, que tava me levando pra academia hoje, falando comigo. Sei, sei. Me indicando o caminho. No ex, né. Ele tá dizendo que eu tô em tudo quanto é lugar. O que que mudou de ontem pra hoje? Que novidade que tem de ontem pra hoje? Amor, fiz uma plástica só pra vir aqui com esse negócio de Michael Jackson que você tá falando. Não, olha só. Eu fiz nariz novo só pra vir aqui. Não, não. Vamos conversar semana que vem. Ia ser manchete em todos lugares. Não, você tá em todo lugar, não aguento mais. Vamos conversar semana que vem, então. Melhor. Tem que fazer outra plástica pra semana que vem. Vai ser uma notícia. A gente, semana que vem a gente conversa. Anitta, senhoras e senhores. AlÌC. 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 AlÌC.